Pode crer, eu estou bem aqui, se liga aí Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer Se o amor nos unir para sempre Não há razão pra chorar No meu coração Você vai sempre estar E o meu amor contigo Vai seguir Come on Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar No meu coração Você vai sempre estar Aqui Não deixe ninguém Tentar lhe mostrar Que o nosso amor Não vai durar E eles vão ver Eu sei Eu sei Come on No meu coração Você vai sempre estar Aqui 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 O que você Vai com o nosso amor Vai continuar e vai continuar Não vai durar E pra poder Já nos olhos vou estar aqui